O câmbio, por definição, é flutuante. Em alguns momentos ele pode ser um pouco mais volátil, em alguns momentos ficar um pouco mais estável. Depende de uma série enorme de fatores e eu acredito que não é algo que, no momento, tenha tanta relevância. O que tem relevância é a tendência. Então, vamos aguardar, mas é normal, movimento de câmbio é normal. Ministro, o governo pretende fazer alguma ofensiva no Congresso para preservar ao máximo a PEC do teto de gastos, para evitar ruídos no mercado, como aconteceu com a renegociação das dívidas dos Estados? Olha, certamente vamos trabalhar e procurar levar a mensagem de que é muito importante para o país, para a economia e para a geração de emprego, e preservação dos empregos, que o gasto público seja controlado e que ele comece a cair como a percentual do produto e, principalmente, que a dívida pública comece a crescer menos, se estabilizar e, num devido tempo, começar a cair. Isso é fundamental. A taxa de juros cai, a taxa estrutural da economia, não a taxa definida pelo Banco Central, que é uma outra questão, mas a taxa estrutural da economia vai caindo, o risco, o país vai caindo. Isso é que é importante. E isso, em última análise, é o que gera aumento da confiança, aumento, portanto, da atividade econômica e, em consequência, do emprego, das vendas e etc. Portanto, é fundamental. E eu acredito que a crise pela qual o Brasil está passando na área econômica é algo que ajuda todos a entenderem que, de fato, a raiz de tudo isso é a questão fiscal e, portanto, precisa ser resolvida para que o país volte a crescer. Em relação à questão do projeto de lei dos estados, o importante é que foi preservado o que é a contrapartida fundamental, que é o teto de gastos para os estados. Existe uma contrapartida auxiliar, que foi colocada a pedido dos governadores, que é exatamente visando a facilitar, digamos, o trabalho dos governadores nos seus estados no sentido de atingir o teto. Mas, isso é uma questão entre os governadores, em última análise, e as suas bancadas da representação legislativa. O importante é que o teto está sendo aprovado e os governadores têm todos os instrumentos legais para cumprir o teto na medida em que eles têm todo o poder para mandar ou não mandar projetos que elevem as despesas. Portanto, é algo viável, é algo que está já em processo e vamos evitar todos os esforços necessariamente para manter o teto de gastos nos estados e, finalmente, não tem dúvida, o teto de gastos dos gastos federais. O senhor não tem que o governo ceder demais a isso prejudicar? Não, o governo está cedendo em absolutamente nada nesse aspecto. Não há nenhuma sessão. O governo fez um projeto, chegou a um acordo de restruturação de dívida dos estados extremamente correto, que favorece, em última análise, o ajuste fiscal do país, seja da União, seja dos estados. E, de novo, o que é interesse, de fato, da autoridade fazendária, do governo, da União, é que se coloque, de fato, um teto para crescimento das despesas dos estados, tal qual para as despesas federais, que consta da proposta de emenda constitucional e análise no Congresso. Portanto, as duas coisas são importantes, o teto federal e o teto estadual. O teto estadual já está aprovado em primeira votação na Câmara, tem alguns destaques para serem aprovados e, em seguida, será apreciado pelo Senado. Portanto, o plano de ajuste vai seguindo rigorosamente de acordo com o cronograma. Repetindo, tem a questão lá que os governadores pediram que se incluísse a questão da limitação de aumento de salários para funcionalismo, simplesmente para facilitar o trabalho dos próprios governadores. Eu achei justo e atendemos esse pedido, mas na medida em que o Congresso não estava disposto a aprovar esta parcela que ajuda o trabalho dos governadores, mas, por outro lado, também não impede, porque os governadores, de novo, têm todo o instrumento legal para cumprir o teto, o que é importante. Portanto, a prioridade do governo federal foi totalmente atendida e, portanto, o ajuste fiscal vai muito bem. Os próprios governadores não perderam o instrumento ao vocês ecoarem? Porque é pior para eles, né? Não. O governador, é importante mencionar isso, o governador não precisa ser obrigado a não apresentar projeto de aumento de despesa ou colocado de outra maneira. Ele não precisa ser proibido de apresentar projetos de aumento de funcionalismo, que seja inconsistente com o teto, porque o aumento de funcionalismo pode existir, desde que é consistente com o teto, que não leve a violar o teto. Em dito isso, ele não precisa ser obrigado a fazer isso para não fazer. Ele é governador do Estado, ele tem todos os instrumentos jurídicos, legais e políticos para fazer isso. Então, o ajuste fiscal está totalmente preservado e, mais, o governador terá todo o interesse de cumprir o acordo. Por quê? Porque foi um acordo que foi chegado entre as unidades federativas, os Estados e a União, e faz uma reestruturação da dívida estadual com a União, que é muito importante para todos e para os Estados também. Então, esse acordo foi chegado de uma forma em que contemplou a todas as necessidades. Portanto, é de todo o interesse dos governadores cumprir os acordos e tenho certeza que vão fazer. Ministro, em relação ao cronograma do Congresso, em relação à apreciação da PEC de gastos, o senhor está confortável com que ela vai ser aprovada até outubro, no caso da Câmara? Haveria necessidade do governo solicitar as lideranças da base ideada no Congresso tentar fazer um esforço concentrado para viabilizar esse cronograma que o senhor mencionou ontem? O esforço está havendo. Já foi aprovado pela comissão pertinente da Câmara dos Deputados a admissibilidade do teto dos gastos. Portanto, já foi o primeiro passo, um passo da maior importância, com a votação também vitoriosa. E, portanto, esse esforço está sendo feito. Agora, é importante dizer que isso tem que obedecer ao rito legislativo. E, muitas vezes, se estranha isso, principalmente os agentes econômicos, a imprensa especializada em economia. O porquê? Porque é a primeira vez no Brasil que se faz, de fato, um ajuste estrutural das despesas públicas, constitucional. E isso demanda, de fato, votação de emendas constitucionais em dois turnos na Câmara, em dois turnos no Senado e etc. Então, é o que eu digo. Se nós formos comparar a velocidade que está caminhando este ajuste com a ansiedade de todos para resolver o problema econômico do país, está caminhando devagar. Agora, se nós formos comparar a velocidade com que caminha o ajuste com o fato de que é a primeira vez em 28 anos, desde a Constituição, que se faz esse ajuste, está caminhando muito rápido e dentro de um ritmo legislativo, de fato, de muita responsabilidade em função de ser uma emenda constitucional. O calendário das eleições municipais não vai atrapalhar? Não, já foi aprovado, portanto, na comissão, em primeira votação. A admissibilidade está caminhando bem e a previsão, inclusive, do presidente da Câmara é que até o final de outubro está aprovado na Câmara em segundo turno. O ajuste ganha força após o governo ser interino ou nada muda? Qual é a avaliação de vocês? Pois não... O ajuste ganha força, ganha celeridade? Não, o ajuste já está sendo feito de forma definitiva. É o que eu disse. Independentemente do prazo de permanência desse governo, a emenda constitucional define um ritmo para as despesas públicas brasileiras por 20 anos. Portanto, estamos tomando medidas de longo prazo. Ministro, só para terminar, o dólar perto de R$ 3,00 prejudica a retomada da economia, das exportações? Olha, o dólar afeta, de um lado, os exportadores. Quanto mais alto o dólar, melhor para os exportadores. Isso, de fato, é um setor importante da economia. Por outro lado, também, quando cai, facilita investimentos, importação de máquinas, equipamentos e etc. De outro lado, o que está, de fato, impulsionando a retomada da economia brasileira é exatamente a retomada da confiança, o aumento do consumo, o aumento dos investimentos, isso é muito importante. E, em última análise, o aumento do emprego. Quer dizer, a retomada da economia brasileira não depende, necessariamente, do valor do dólar ou do valor das exportações. Porque, inclusive, o que eu acho até não necessariamente positivo, no geral, mas o comércio exterior brasileiro ainda é uma pequena parte do produto. Existem países asiáticos, por exemplo, em que o comércio exterior é muito maior e, portanto, exportação é um fator que influencia muito mais diretamente a economia. O Brasil ainda, a grande força é o mercado interno. Eu acho até que temos que trabalhar para aumentar o mercado, a fatia do mercado externo da economia brasileira. Mas o fato é que o importante é que a economia se recupere, que o emprego se recupere, o consumo e os investimentos. E isso está acontecendo e não tenho dúvida de que o Brasil está crescendo e o ano que vem vai ter um crescimento que pode surpreender a muitos. E o Brasil está crescendo e não tem um crescimento que pode surpreender a muitos. E o Brasil está crescendo e não tem uma diversidade. E aí E aí E aí Obrigado.